Pessoal que bacana, acabei de fechar com essa estação, Papa Índia 4, Charlie Oscar Mike, da Nova Zelândia e aqui ó, é uma estação móvel marítima, olha que bacana hein, uma estação móvel marítima, chamando aqui desse navio né, é o Papa Índia 4, Charlie Oscar Mike, acabei de fechar com ele aqui, já subi aqui no log né, chamando em 10 metros, sinal espetacular aqui no Brasil, é o Derog fazendo a chamada aí do navio, bacana né, ali tudo bom, uma piscina nasce, estação móvel marítima, olá Derog, congratulações meu amigo, 73, e tal? VERY MUCHER mudançola, ocarina,eschique Charlie, bando,on Crazy 4, Charlie Oscar Mike, 73 e tal? E aí, cari ele aqui ó, cari ele aqui ó, cari ele aqui óugugos tienes lá, realmente Muito bom, é isso aí pessoal Achei legal registrar aqui pra você Porque eu achei interessante quando eu loguei aqui no QRZ Uma estação aqui da Nova Zelândia E eu vi aqui que é uma estação móvel marítima Fez questão aqui de registrar pra vocês aqui O Rádio Amadorismo nos proporciona aí essas surpresas Muito bom